As mostras musicais do projeto Encantos da Bacia 4ª edição foram realizadas com sucesso. Nos dias 28 e 29 de setembro, a Praça do Calçadão em Ibotirama foi palco de uma extensa programação musical, contando com as presenças de compositores e compositoras, artistas e grupos culturais de diferentes gerações e gêneros musicais. O projeto Encantos da Bacia é uma iniciativa que tem contribuído com a formação de agentes culturais e valorização de artistas do Vale do São Francisco. Nessa 4ª edição, o projeto contou com A Belíssima Voz de Uébia Sampaio As Interpretações Singulares de Isaura Lacerda e Edivânio Barros As Cantorias Barranqueiras de Inácio Loyola A Poética e Musicalidade de Paulo Araújo e Morão de Priventina Os Choros do Flautista e Saxofonista Silvanei Brandão As Letras e Tuantes de Beatriz Tuxá O Ritmo e Movimento do Grupo Ciranda Embolada Os Cantos de Sevisa Harmonia A Força e Resistência de Adriano Casanova e Banda Rasta Reggae E o Desaguar Poético Musical da Banda Afluente Foram duas noites marcadas pelo encontro da diversidade musical do Velho Chico e Região O Ritmo e Movimento do Grupo Ciranda O Ritmo e Movimento do Grupo Ciranda Também para trazer música, boa música autoral. Viva a cultura! É muito importante termos esse projeto sendo realizado aqui mais uma vez na cidade de Botirama e pela primeira vez aqui na Praça do Calçadão para todos vocês. Viva a cultura, viva a arte e viva a música autoral que se faz na bacia do Rio São Francisco. Encantos da Bacia. Uma síntese musical do Vale do Rio São Francisco. Apoio. Balaio de Gente. Fundifran. Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer de Botirama. Prefeitura Municipal. Apoio Financeiro. Paulo Gustavo Bahia. Secretaria de Cultura. Governo do Estado da Bahia. Lei Paulo Gustavo. Ministério da Cultura e Governo Federal.